A gente testou nove nuggets do mercado, e esses daqui são os quatro que até com miojo e ketchup vão parecer uma refeição Michelin. Ah, mentira. Não é verdade isso. Mas eles são bons. Em quarto lugar da lista ficou o Sadia Big. O tamanho dele ajuda muito com não ficar seco e o sal e tempero são numa quantidade adequada. O problema é que o empanamento é duro igual você no final do mês. No geral, é um bom nugget, mas se você tem um dente trincado igual a mim, toma cuidado. Em terceiro lugar ficou o Chicken Supreme. E que fique claro nesse vídeo que se não fosse o Rafael, ele é o outro doido que faz a seia clandestina comigo, o Chicken Supreme teria pego segundo ou primeiro lugar. Se eu fosse um nugget, eu escreveria poemas sobre a delicadeza dele, o sabor leve de pimenta do reino, daria like em todos os stories, e no fim do ano chamaria pra ir no cinema comigo assistir qualquer coisa nas esperanças de dar umas beijocas. Mas eu não sou um nugget, e em terceiro lugar é tudo que eu vou dar pra ele. Em segundo lugar ficou o Swift. Salzinho equilibrado, bem macio, pra quem gosta de crocância, esse aqui não é o melhor, mas ele é bem saboroso e temperado, e dá pra comer uns 20 sem nem perceber. Pode ir tranquilo. Nosso vencedor da Nargetona é ninguém mais que a Turma da Mônica. Porra, Maurício, que delícia daqui. O nugget que mais equilibra crocância e suculência com um gosto intenso de frango, ou pelo menos o mais intenso que dá pra ter num nugget, com um gostinho cítrico de limão, bem temperado. Eu não lembrava que era tão paparicado pela minha mãe quando tinha nugget da Turma da Mônica em casa.